No último episódio você acompanhou a gente indo de Morretes, no Paraná, até a Praia do Rosa. E no caminho colocamos o nosso motorhome numa balsa. Chegando lá, nossa base foi um camping e de lá visitamos praias lindas, que deram pra gente um gostinho do que é o litoral de Santa Catarina, que além das belezas naturais, também tem lugares charmosos, com vida noturna e muita coisa pra fazer. Hoje te convidamos pra embarcar no nosso motorhome e irmos juntos conhecer alguns dos lugares mais incríveis que ficam na Serra Catarinense. Então fica com a gente nesse vídeo e segura o seu queixo, porque é provável que ele caia com tantos visuais espetaculares que vamos ver juntos. Saímos pela manhã da Praia do Rosa e iniciamos nosso caminho de 200 quilômetros em direção a Urubici, que vai ser a nossa base no coração da Serra Catarinense. Urubici é uma cidade procurada por quem gosta de natureza, de uma boa gastronomia e se você curte passar frio, esse é o lugar. No inverno, meus amigos, é comum nevar nessa região que tem as temperaturas mais baixas registradas no Brasil. Depois de três horas e meia de estrada chegando em Urubici, fomos direto pro Guardião do Avencal, que além de ser um restaurante e café com cardápio delicioso digno de chefe, também é um museu a céu aberto, onde se pode ver inscrições rupestres de 4 mil anos atrás, feitas pelos habitantes dessa época. Isso tudo está num local privilegiado, com uma vista incrível da imponente cascata do Avencal, com mais de 100 metros de queda d'água. Olha ele, velho! A gente está agora fazendo a trilha para a base da cascata do Avencal. Uma trilhinha aqui de 800 metros até a entrada do parque e depois a gente vai até a cascata. A gente está aqui nesse lugar. Estamos com o motorhome parado ali no estacionamento e aí a gente vai andando até lá. Aqui chama Pousada Vale do Avencal. O acesso à base da cascata é feito por dentro de uma propriedade particular. Nesse ponto da trilha é cobrado um ingresso de 40 reais por pessoa, que também dá direito a acessar a cascata pelo lado de cima, no Parque Mundo Novo, que a gente vai visitar ainda nesse vídeo. O que aconteceu, meu amor? Hã? Tem muito... Tem muito bicho. Mas o que que nós... Tem que parar e ver? Não, mas sempre tem em mim. Parece em mim. Tá, tá te mordendo já. Não, amor, eu não gosto de convivência quente com a natureza, assim. Mas ela já estava... Ela já estava... Com esses animais. Ela já estava sucando seu sangue, não estava? Tá. Não é legal. Não, amor, eu não gosto. Nada feito. A gente não chegou na base da cascata, porque a gente achou mais seguro não ter que cruzar o rio. Tem gente aqui com a gente que não está com o tênis apropriado para trilha, escorrega. Então, por segurança, a gente decidiu não ir até lá embaixo. Acho que o volume de chuva desses últimos dias aumentou o volume do rio e aí está difícil. Chega lá no final, tem que cruzar o rio para poder chegar lá na base. E aí a gente decidiu não ir. Então, melhor ficar mais seguro do que arriscar alguém se machucar, né? Então, daqui a pouco a gente vai lá na parte alta da cascata do Avencal, onde tem a bicicleta em cima do fio. Alguém vai fazer essa bicicleta? Não. Hã? Você. Quem vai fazer? Mário vai fazer? Eu não. Quero só ver alguém fazer. Vamos lá. E para acessar a parte de cima da cascata do Avencal, precisamos dar uma volta de 20 minutos saindo de carro do Vale do Avencal, de onde fizemos a trilha, pegar a estrada que vai chegar na entrada do Parque Mundo Novo, onde vamos aproveitar os mesmos ingressos que compramos na parte baixa. Parque Mundo Novo Onde tem a cascata do Avencal, parte alta. E aqui o balanço do infinito. E aí? 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 Calma! Ao visitar um lugar como esse, é que nos damos conta de como faz bem quando nos conectamos com a natureza. É uma escultura gigantesca e perfeita, que com certeza é um ponto que precisa estar no roteiro de quem vem para a região. Para você que vai ver de Motorhome, o Parque Mundo Novo ainda tem uma área de camping, onde se pode pernoitar na frente desse visual, com água e energia à disposição. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA EPADO A CIDADE NOVA COMO Se inscreva no canal Ficamos em frente ao lago, apreciando a paz desse lugar, quando vimos o quiosque das atrações radicais do parque, que estavam fechadas hoje, uma segunda-feira. Eis que quando olhamos bem, vimos uma cena impressionante. Uma pessoa praticando highline, que é o chamado slackline, onde a pessoa anda equilibrada em cima de uma fita. Só que nesse caso aí, o maluco faz num precipício, por isso se chama highline. Só de ficar parado ali, eu já... Não, que isso, que isso, que isso, que isso, meu amor. Ah, tem o quadro de cima, tá conseguindo subir. Mas ele não tá usando, não, ó. No meu tempo, isso aí se chamava corda bamba no circo. Parou, 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 olha lá. Olha lá, lindão. Vai sentar no meio. Ah não, ele tá balançando. Olha, ele tá balançando. Ele quer entrar? É. Olha isso. Ele tá fazendo balançar o negócio. Olha isso. E aí E aí Música Se você curtiu conhecer esses lugares com a gente, ajuda a gente dando uma força assinando nosso canal e dando um joinha nesse vídeo. É de graça e isso ajuda muito a gente a continuar produzindo esses conteúdos pra você. Hoje foi dia de muita aventura, contemplação dessa natureza linda do nosso Brasil e também de algumas risadas. Parabéns. Hum, eu senti o pé em mim. Mas não acabou. No próximo vlog você vai se impressionar ainda mais com o que você vai ver. Até lá. Música 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 Música